E aí galera, olha o mês de julho chegou e você quer revelar fotos, você quer imprimir algum tipo de banner, imprimir algum tipo de acrílico, alguma máscara protetora, Rafael Fotografia vai fazer para você. Nós estamos localizados aqui no Shopping Aldeota, no G1, lá na área do estacionamento, vai lá procura o meu patrão Rafael e você vai ter um desconto especial. É só dizer assim, eu vi o vídeo do Palhaço Tutu, um beijo, um abraço a todos os clientes e amigos do meu patrão Rafael, um beijo, tchau!